Depois de resolverem o problema da segurança, só faltava dar-lhe uma gaivota. Então o Palomelo teve uma brilhante ideia. Como esta gaivotinha teve muita sorte, no ponto de vista mesmo afortunada. Afortunada cresceu de pressa e passado um mês tornara-se uma bonita gaivota. Mas continuava convencida que era um gato. Fazê-la aceitar que podia aprender a voar não era tarefa fácil. Sabe tudo, consultava e tornava a consultar livros à procura de um médico, mas sem grande sucesso. Voar consiste em empurrar o ar para trás e para baixo. Já temos aqui uma equação fundamental. Murmurava-se à tudo, sem grande convicção, de fússil enfiado nos caramassos. E porquê que eu eis voar? Graznava-lhe afortunada com as asas muito chegadas ao corpo. Porque és uma gaivota e as gaivotas voam. Mas eu não quero voar nem ser uma gaivota. Quero ser um gato e os gatos não voam. Perfilava-me toda uma decida. . Música Afortunada foi para a extremidade de um rovedor a que tinham posto o nome de Pista de Descolagem. E preparou-se para seguir as instruções de Sabe Tudo, que na outra ponta da pista consultava a grande enciclopédia de Rydrault, aberta numa das páginas dedicadas a Leonardo da Bici. Vi assiná-las a imagem de um objeto complicado que o grande inventor italiano batizara de Máquina de Voar. Antes de começarmos, vamos rever pela última vez os aspectos técnicos. Melhor salto. Verificar a estabilidade dos pontos A e B. Verificando pontos de apoio A e B. Repetiu a afortunada salta em dentro sobre a pata esquerda e depois sobre a direita. Perfeito! Agora vamos verificar a extensão dos pontos C e D. Verificando a extensão dos pontos C e D. A visão afortunada salta em dentro das duas asas. Ok? Pronta para a descolagem? Pronta para a descolagem! Confirmou a gaivota. Começa a descolagem e correndo para trás do chão com os pontos de apoio A e B. Ordem-se ao salto. A afortunada começou então a ensaio, mas tenta ver como se caminasse sobre rodas balaleadas. Mais velocidade! Agora estendam os pontos C e D. A afortunada estilhou as asas e continuou a avançar na pista. E agora, mas acima para baixo, os pontos C e D. E ao mesmo tempo encolhou os pontos A e B. E o sapo entusiasmadíssimo! A afortunada matou as asas, encolhou as patas, encolhou-se os palmos no ar e... Tornou o ovo a crer como um saco de batatas. Assustadas, os gatos pegaram para ela. Estava com os olhos cheios de lágrimas. Sou bem inútil! Lamentavas, desconsolada. Nunca se foi à primeira tentativa, mas vais conseguir. Prometo-te-o! Meus orbas, lambendo-lhe a cabeça. Dezessete vezes sentou a afortunada a levantar fogo. E dezessete vezes acabou no chão, depois de só ter conseguido elevar-se a alguns centímetros. É preciso reconhecer que não somos capazes de ensinar a voar e que temos de procurar ajuda fora do mundo dos gatos. Penso a autorização para quebrar o tabu pela primeira e única vez na minha vida! Pediu os orbas, olhando os outros gatos nos olhos. Quebrar o tabu! Miaram em pânico. O que vocês não sabem é que, segundo a lei dos gatos, miar a lumba dos humanos é proibido. Seria demasiado arriscado se falassem, pois logo os humanos os fechariam em gaiolas para servirem de diversão, como já faziam com os pobres dos papagaios. No entanto, após longas deliberações, o conselho dos gatos decidiu que não havia outro remédio. Mas não foi fácil decidir com quem os orbas iriam miar. Os gatos fizeram uma lista dos humanos bondosos que conheciam, mas nenhum servia. Porca miséria! Acabou-se a lista! Resmigou o colonel. Não! Há ainda um humano que não está nessa lista. O que vive com a Bubulina? Lembrou-se de orbas. Bubulina. Era uma bonita gatinha por quem todos os gatos do porto andavam perdidos de amores. E assim inspira-me confiança, continuou os orbas. Já o navileiro que escreve, são palavras belas. Zorbas dirige-se então para o terraço de Bubulina. E ao vê-la, suspirou. Salve. O rei do rei do Rei, nos contou-nos as altas para levar a pele. Bubulina assustou-se. Falar com os humanos é proibido. Põe-te a mexer. Miou a gata com os pelos todos irisados. Mas, cordas, tem uma ideia. Gostas de rock, gatinha? Lá dentro o poeta trabalhava, quando ouviu uns meados de um gato que não era a sua bubolina. Era uma delas desafinadas, mas com algum ritmo. Curioso, saiu para o terraço e quando lá chegou, nem acreditou no que viu. Gostas de rock, gatinha? Gostas de rock, gatinha? Gostas de rock Gostas de rock, gatinha? Gostas de rock, gatinha? Gostas de rock